O jovem Felipe Rocha Chaves, de 20 anos, morreu na madrugada deste domingo, vítima de disparos de arma de fogo. Segundo o que foi apurado inicialmente pelos policiais militares, ele estava na rua São José, bairro Industrial, nas proximidades da garagem da prefeitura, quando foi alvejado. Segundo o vigia aqui do local da garagem, disse que um cidadão havia passado num veículo de moto, não se sabe se era só um ou dois, estavam num veículo de moto, e conforme a comunicação do vigia da garagem, que havia escutado de três a quatro disparos. Os tiros acertaram a região da cabeça do Felipe. Ao redor do corpo da vítima foram localizadas várias latas de cerveja cortadas e bitucas de cigarro, o que, de acordo com a PM, dá indícios de que o local é frequentado por usuários de droga. Possivelmente estaria já fazendo uso de consumo de entorpecente, e, com frequência, as guarnições também vêm abordando esse tipo de pessoas em diversos locais, conforme as denúncias. Só que na noite de hoje ocorreu esse fato do homicídio, vitimando mais uma pessoa. A Polícia Judiciária Civil já assumiu o caso e iniciou as investigações. Porém, até o momento, o autor do crime não foi identificado. O corpo do jovem foi sepultado nesta manhã no cemitério municipal de Sorriso.